Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do curso Elétrica e Cia, aqui é o seu amigo Alex Lima. Gente, hoje eu tenho aqui uma aulinha prática na bancada, vamos fazer um teste no cabo solar. Vou usar esse megômetro aqui, esse aparelhinho que eu tenho usado bastante nas instalações para poder medir a resistência desse isolante aqui, que diz pelo fabricante suportar um diferencial de até mil volts. Então nós vamos ver se realmente esses cabos, eles suportam isso, se realmente ele isola. E aproveitando para responder, teve um aluno no grupo do Facebook, nós temos um grupo só para alunos. Os alunos postam lá suas experiências, fazem vídeo e compartilham lá o que eles aprenderam. E um aluno em particular me perguntou se existe diferença de cabo. E aí eu respondi para ele, olha, depende do seu ponto de vista. Se você olhar de forma generalizada, aí condutor, cobre, é tudo igual. Mas se você olhar de forma específica, vai haver cabos ou condutores específicos para cada situação. Dependendo do circuito elétrico, um cabo específico para aquele circuito elétrico. Então vai depender da forma que você enxerga. Se for de forma generalizada, por exemplo, os engenheiros, ou na engenharia elétrica, onde você não tem uma área específica, os engenheiros vão entender cabo como condutor de cobre, que é tudo a mesma coisa. Mas se você estiver numa área específica, como é a energia solar, nós vamos utilizar um cabo específico, com camada dupla, com talvez aqui os cobres estanhados. E esse cabo específico é chamado de cabo solar, porque ele é específico para a energia solar. O cabo de rede, ele é específico para a rede de computadores. E o cabo de rede não vai servir para a gente colocar aqui. Então existe cabos diferentes olhando de forma específica. Forma generalizada, como são os engenheiros, os engenheiros, eles vão olhar de forma generalizada, condutor é tudo condutor. Beleza, gente? Então, olha, vou aproximar aqui para a gente entender o funcionamento do megômetro e fazer aqui o teste. Depois eu faço com calma um vídeo mais específico explicando como que esse aparelho aqui acaba sendo fundamental para o instalador de energia solar. O instalador tem que ter um megômetro para poder testar a resistência de isolação do circuito elétrico que ele está trabalhando para fins de evitar acidentes no futuro com um arco voltaico, um incêndio que pode ser evitado. E esse aparelhinho aqui vai te ajudar. Nós vamos fazer uma aula específica para isso. Esse aparelho aqui já está comigo há um tempo. Inclusive estava no cliente, estava esperando o pessoal me entregar ele aqui para a gente fazer esse vídeo. Então vamos aqui para a bancada. Legal, pessoal. Olha, está aqui então o megômetro. Megômetro. Ele é um equipamento usado para medir resistência de isolação. Ou seja, eu consigo medir o nível da resistência. Ou melhor, eu consigo medir a resistência de um isolante. Aí nós vamos ter que ter noção de eletricidade básica, resistência elétrica para impedir a passagem, ou melhor, resistir a passagem dos elétrons. Se eu quero evitar que a corrente passe para um lugar ou para o outro, eu vou ter que ter uma resistência muito alta. E quando o cabo diz que é um cabo isolante com resistência para até mil volts, nós temos que ter uma resistência muito alta. Aí, certo? Uma resistência de mega a giga. Não pode ser abaixo. Eu, particularmente, prefiro que o medidor aqui marque giga. Um giga ohms, dois giga ohms. Esse megômetro aqui, ele tem capacidade de medir até dois mil. Até dois mil. Deixa eu tentar aproximar lá. Até dois mil mega ohms. Ou seja, até dois giga ohms. Então, ele mede até dois giga. E eu, particularmente, gosto de considerar as resistências, de preferência, um giga. Um giga é uma boa resistência para segurar mil ohms. Algumas pessoas também toleram mega ohms. Sei lá, 900 mega ohms, 800 mega ohms. Uma resistência muito alta também. Então, nós vamos fazer um teste primeiro com essa pinça aqui. Como é que ele funciona? Eu tenho três escalas aqui, olha. Eu tenho três escalas. Deixa eu posicionar aqui. Opa, estou com dificuldade. Eu tenho três escalas. Ele vai focar. Pronto. Eu tenho 250 volts. E ele vai medir até 200 mega ohms. 500 volts até 200 mega ohms. E aqui, mil volts até 2 mil mega ohms. Então, aqui em mil volts, ele vai medir uma resistência até 2 giga ohms. Legal, gente? Só para a gente ter ideia, então, nós vamos fazer o teste nessa escala aqui, que é a escala que, supostamente, o nosso cabo solar, o cabo específico para sistema fotovoltaico, ele vai mudar. Então, eu tenho aqui, olha, E e L. O E eu vou botar o negativo. Nessa ponteira eu tenho um adaptador com a garrinha de jacaré. E aqui, no L, é onde eu vou injetar o sinal. Eu vou usar essa pinça aqui. Ela não tem, essa pinça aqui, ela não tem uma isolação para mil volts. Então, ele vai mostrar uma resistência abaixo, talvez, de mega. Abaixo vai dar quilo, sei lá, 900 kilo ohms, por aí. Vamos ver. Então, eu vou botar a ponteira aqui do linha, aqui, na parte metálica, onde eu vou injetar os mil volts. E aqui, olha, na parte que isola, deixa eu desligar aqui. Na parte que eu isolo, eu coloco a ponteira. Então, eu estou fazendo o teste de isolação, testando aí a resistência do isolante. E aí, eu vou botar na escala de mil e eu tenho um botãozinho aqui que eu aperto e ele aciona. Então, olha lá, 66 mega. Ele está até com uma resistência razoável. Mas eu, em particular, considero uma resistência muito baixa. Olha, 59, está caindo a resistência. E aí, o certo é você ficar pelo menos um minuto aqui, ver se ele vai manter essa resistência. Eu, particularmente, não usaria essa pinça para poder mexer ali num condutor ou num circuito com mil volts, que talvez eu não iria segurar o diferencial de mil volts, tá? Eu botei aqui na outra ponta, deixa eu desligar, uma fita isolante, dessa que a gente usa. Então, aqui está o material que veio. Aqui é a fita isolante que isolou a parte metálica. Eu vou ligar. Olha, deixa eu só acertar aqui. Ele está com uma resistência melhor, o isolante está com uma resistência melhor do que o que o próprio fabricante diz. Vamos botar novamente lá. Olha lá, 50, 48 mega ohms. Se eu botar em cima, ele está dando lá 1.600, por aí. Ele está numa resistência de mais de 2 giga. Um pouco acima de 2 giga. Por que não está aparecendo nada aqui? Porque esse aparelho só mede até 2. Então, a fita isolante, ela está tendo uma resistência melhor do que esse produto aqui mesmo, que é o que veio, essa borrachinha aqui da pinça. Legal? Só para a gente ter uma ideia de como que é, como que a gente pode testar. Esse aparelho aqui, na verdade, a gente usa ele de diversas formas. Você pode testar resistência de equipamento. Legal. Agora, nós vamos fazer o teste no cabo solar. Se esse cabo solar der algum valor aqui, é um cabo de péssima qualidade. Tá? Vamos lá. Eu vou botar aqui num ponto qualquer. Pronto. E eu vou ligar. Pronto. Ele está dando uma resistência acima de 2 giga-ons. Acima de 2.000 mega. Ele está acima. Por quê? Porque ele não tem mais escala para medir. Então, ele está aparecendo esse onzinho aqui. Porque ele não tem escala nenhuma. Vamos colocar em outros pontos. Não tem nada. Tentar colocar aqui na saída. Não tem nada. Bem próximo. Bem próximo lá. Bem próximo. Ver se vai marcar alguma coisa. Não marcou nada. Isso significa... Olha, está marcando ali... 1.800 mega. Mesmo assim, porque eu coloquei a mão aqui perto. Bem, está um pouco acima de 2.000 giga. Isso é uma resistência muito alta. Isso prova que esse cabo aqui realmente suportaria bem uma tensão de 1.000 volts. Ele está dentro. Porque a resistência dele está ali acima de 1.000 giga. Ou melhor, 1.000 giga. 1.000 giga também é demais. Então, gente... Existem cabos de qualidade. E existem cabos de péssima qualidade. Às vezes, um sistema fotovoltaico que trabalha com 500 volts, que trabalha com 700 volts. E aí vai até 1.000 volts. Geralmente, o sistema fotovoltaico é até 1.000 volts. Não se passa disso. Você tem que ter um cabo de qualidade para que o seu circuito aí esteja protegido. E com esse equipamento aqui, nós vamos ter mais aulas aí explicando melhor o funcionamento dele. E a ideia aqui era testar realmente se o cabo tinha a resistência suficiente da isolação. Beleza? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.